Magnífico aposentado. Você é um magnífico aposentado? Magnífico aposentado. Ó, gente, boa noite. Não consegui fazer do jeito que eu sempre faço, que é pegar o autor numa frase mal falada, mas eu estou com o meu querido amigo de João de Moraes aqui hoje. Muito boa noite para quem está nos assistindo agora. Bom dia, boa tarde, ou seja lá qualquer outro dessa saudação aí pelo tempo que essa live durar no ar, provavelmente eternamente. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 34 anos no mundo presencial e um ano e pouco nesse mundo virtual, esse lugar cheio de telas e vidros que a pandemia nos lançou e que para nós do Sempre um Papo nem tão complicado foi assim, porque de certa forma a gente combinou de fazer uma coisa que eu vou fazer. parou tudo, parou tudo. Vamos lá, Dijon. Afonso Borges e o seu convidado, Dijon de Moraes, colocam suas máscaras e as retiram novamente em um ato simbólico. Boa noite, vamos dar início a mais um meio de... Hoje eu tenho mania de colocar aqui, eu tenho que tirar daqui. Bem, a gente colocou, obviamente, a máscara no sinal simbólico e os símbolos hoje em dia são fundamentais, símbolos com os quais o nosso Dijon de Moraes é especialista, óbvio, né? Como eu estava dizendo, boa noite. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem de cabelos e barba grisalhos e olhos castanho escuros. Ele usa óculos de armação marrom e um moletom preto com a letra A na cor branca em seu peito. Afonso está sentado em frente a uma grande estante com diversos livros. O designer, professor e escritor Dijon de Moraes é um homem branco, de cabelos e barba escuros e olhos castanho escuros. Ele usa óculos de armação cinza e uma jaqueta marrom sobre uma blusa preta. Dijon está sentado em frente a uma estante com portas de vidro. Hoje eu tenho a alegria de receber novamente meu querido amigo Dijon de Moraes. Eu queria logo passar a palavra para ele antes de fazer a apresentação que eu faria. Boa noite, Dijon. Boa noite, Afonso. Muito obrigado. Eu queria, Afonso, inicialmente agradecer a editora em nome do publisher Edgar Blush, fundador da editora, e do editor, meu editor, Eduardo Blush, que colocaram uma equipe maravilhosa, competente, e que me deram todo o suporte na feitura deste livro. Queria também agradecer o consulado da Itália, em nome do consul Dario Savarese, que também nos ajuda na promoção deste evento. A você, Afonso, especialmente o seu Sempre um Papo, eu queria agradecer, nessa comemoração sua de 35 anos, de bons serviços prestados à cultura brasileira. E, de igual forma, todos os seus patrocinadores, que te apoiam e te acompanham em todos esses longos 35 anos. Muito obrigado. Queria também, Afonso, cumprimentar, de forma bastante afetuosa, todo o público que nos assiste, de várias partes do Brasil, e também de Portugal. E, de maneira especial, aos meus colegas de Lisboa, Porto, e Aveiro, que nos assistem. Sou todo seu. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigado, Dijon. Compartilho dos seus agradecimentos aos meus patrocinadores também. Itaú, Edmaterdei de Saúde e Usiminas. Vamos tocar o barco. Dijon, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu adorei o livro. Adorei porque ele quebrou alguns paradigmas e alguns preconceitos. Eu vou te falar a verdade, porque eu já encarei o livro desse jeito, que é pegar um livro escrito de design. Vamos lá, gente. É esse pequenininho. Afonso segura o livro Escritos de Design, de Dijon de Moraes, nas mãos. A capa é um vermelho escuro com o título escrito em branco. Escritos de design, um percurso narrativo. Pode parecer um livro técnico, mas não é. O Dijon foi de um ponto ao outro. Quebrou os preconceitos, meus preconceitos, com relação a um livro técnico focado no ensino e no aprendizado do design. E, ao mesmo tempo, quebrou o paradigma de outro lado, onde, para mim, e é assim que eu li esse livro, é um romance. Ele conseguiu pegar a vida dele e dar um nó e fazer desse livro a realidade da vida da gente. O que a gente faz? Basicamente, trabalha. Trabalha, vive, curte. E ali, nesse percurso narrativo desse livro, ele contou as histórias da vida dele em uma linguagem extremamente gostosa de se ler, porque o Dijon, como vocês vão ver agora, fala bem, conta caso bem, não é? Essa coisa da natureza, de pedra azul, entre outras coisas, é bom de falar, bom de conversar e bom de escrever. Então, minha primeira colocação vai nesse ponto. E aí, Dijon? Conta um pouco do livro, mas a minha primeira pergunta é um pouco provocativa, antes de entrar no livro, que é a questão do dilema da arte e o design. Vamos começar por aí? Você já começou o quê, Dijon? Dijon, design... Você já começou, hein? Você é muito esperto. Você já começou colocando polêmica, fogo no fogão. Pois é. Na verdade, Dijon, faz essa coisa o tempo inteiro, né? Na medida que você trabalha isso normalmente, naturalmente na sua vida. Lógico, essa discussão sempre existe, mas são campos de conhecimento distintos. Arte é arte, o design é o design. E isso é fácil de se explicar. Para você ter ideia, a arte, ela não precisa ter sentido. O design, a função dele é dar sentido às coisas. Então, já é a primeira separação entre arte e design. Apesar de que a arte não precisa, mas é importante que tenha sentido. É isso que eu vou chegar lá. O que acontece? Em síntese, o design tem que funcionar. Ele tem que funcionar. A arte, necessariamente, não tem que funcionar. Vou te dar um exemplo. Um designer vai projetar um copo. O copo é um recipiente para colocar líquido. O artista faz um copo todo furado em volta. É um copo de artista, não é um copo de design. É justamente isso aí. Se essa sua taça estivesse toda furada ao lado, ela era uma provocação de um artista. Mas um designer não pode fazer um copo furado. Esse é um exemplo muito rápido para entender. A outra coisa, o design sempre pensa no outro. Quando a gente projeta, a gente projeta pensando no usuário, em resolver um problema existente ou um problema que você não sabia que existia. Também acontece. A arte, não. O artista projeta para ele. Não projeta para ele. O artista projeta para ele. O artista projeta para ele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Paulinho Pedra Azul Está sem som Voltou o som gente Beleza, voltou Eu não sei até onde você ouviu Eu tenho certeza que na reprodução ele volta Então em síntese, Afonso Em síntese O design seria a prótese Do corpo humano E a arte a prótese da alma A arte a prótese da alma Gostei da síntese Agora vem cá, vamos dar uma paradinha Me fala o seu status de vida O que você está fazendo agora Depois de configurar-se como Magnífico aposentado É verdade Depois que eu cumpri Dois mandatos como reitor Da Universidade do Estado de Minas Gerais Eu resolvi tirar Meu ano sabático Eu me aposentei da Universidade E eu fui para a Itália Eu fui para a Itália Com o professor convidado Do Politecnico de Milano A mesma Universidade Onde eu fiz meu curso de Doutorado e pós-doutorado E lá eu tenho muitos amigos Tenho grandes, caros amigos Na Itália e em Milão E eu fui viver esse ano Sabático Aposto que eu deixei a reitoria E nessa oportunidade Eu escrevi esse livro Além de estar colaborando Com a Universidade Eu tive o tempo Para escrever o livro É a melhor maneira Esse livro meu, Afonso Por curiosos que possa parecer Foi o mais rápido que eu escrevi Os anteriores Eu gastei média de 4 a 6 anos Esse eu gastei um ano e meio Justamente porque eu fiquei um ano Em Milão Escrevendo livro E eu tive, como todos nós O grande problema De ter vivido a pandemia Então eu já estava 8 meses na Itália Quando a pandemia chegou Em março de 2020 Aí eu fiquei até mais 5 meses Dedicado exclusivamente ao livro Que eu não podia nem sair Então nesse período eu rendi muito E agora era para eu estar na Itália de novo Era para eu estar dando um curso Na Universidade de Napoli Na Universidade de Campanha Em Napoli E por causa da pandemia Foi suspenso Por isso que eu pedi Para o livro ser lançado Agora em julho Que era o tempo Que eu ficaria lá De março Até julho E voltaria para lançar o livro Como eu não fui Por causa da pandemia Estou aqui aguardando Para voltar o ano que vem Tá bom Então daqui para frente Eu vou ficar fazendo isso Vou ficar dando meus cursos Seja na Itália No Brasil Em Portugal Continuar escrevendo E dando consultoria em design Que eu gosto muito Vamos falar do livro agora Eu inventei esse monte de coisa Só para o nosso espectador entender Mais ou menos aonde Que o Dijon está Posto isso Por favor Explique para o nosso espectador O que é o seu livro Esse livro O formato de escritos É uma maneira de você Contar uma atividade profissional Através do seu percurso pessoal No meu caso O design Mas isso, Afonso Retomando o que você falou no início Ele não é exatamente Um livro biográfico É um pouco diferente Porque o livro biográfico A linha central Narrativa É o autor Nesse caso É o design E mesmo quando eu falo Você repara No início Eu começo Da infância Porque o livro No formato de escritos Ele tem que começar Da infância E chegar Até quando você virou profissional Até para as pessoas Entenderem Por que você virou Aquilo profissional Quais foram os fatos Que fizeram Que fizeste você Se interessar Por essa atividade Ou por outra Que não foi Essa ou outra Atividade Então sempre Mesmo quando falo de criança No gênero clássico De ficção Esse seria um romance De geração Seria mais ou menos isso Se fosse o caso De estritamente romance Mas como o meu Misturo Essa questão Pessoal Técnica Profissional Ele é um pouco diferente E ganha A terminologia de escritos Existem escritos de psicologia Escritos de engenharia Escritos de psicanálise Escritos de arquitetura E essa é a primeira vez No Brasil Que tem um livro Nesse formato Em design Então esse escrito De design Eu me propus A escrever O que eu vivi E vi Sobre design Através do meu percurso Mas o leitor Vai prestar atenção Que nas entrelinhas Por mais que Eu conto um caso Que eu vivi Na infância Aquele caso Que eu conto Na infância Ele tem relação Com design Conta Qual o caso Por exemplo Por exemplo O primeiro O primeiro conto O livro se abre Que era Uma tarde Do ano de 1968 Eu ainda não havia Completado Oito anos de idade E minha mãe Me levava Para a padaria Que ela alugava Com as amigas dela Para fazer biscoito E para que eu ficasse Acomodado Quieto Naquela velha Padaria escura Ela sabiamente Pegava um tabuleiro Já sabe biscoito Me dava um saco De aqueles De massa mole De confeitar E eu fazia Meus biscoitos E meus biscoitos E meus biscoitos Eram bola Revolta Escoleta Carrinho Escada Óculos Livro E ela colocava Para assar Separava Na sua vida É cronológica De cronológica Que eu fiz Um outro exemplo Que é muito emblemático No livro A primeira vez Que eu fiquei sabendo Sobre design Foi um impacto Um impacto muito grande Porque a parte Da minha família Morava em São Paulo E minha avó Morava em São Paulo Minhas tias Moravam em São Paulo E eu ainda criança Morava em Pedra Azul Mas quando adolescente Nós mudamos Para Belo Horizonte E eu fui visitar Meus parentes Em São Paulo E a minha tia Marli Era casada Com um grande arquiteto Ele era restaurador Do patrimônio histórico Nacional Do IPHAN E um dia No jantar Na casa deles Ele me pergunta Eu tinha 17 anos E ele me pergunta A queima-roupa E aí, Dijãozinho Começou o conhecido Da família O que você está pensando De fazer quando grande O que você está pensando De fazer de carreira E eu tentando Despistar A influência dele Eu falei Eu estou pensando Em fazer arquitetura Ele me olha E fala assim Eu, se eu fosse você Eu não faria arquitetura Eu faria desenho industrial É uma coisa mais avançada Mais atual E tem mais futuro E eu falei Mas O que é o desenho industrial? Aí ele pegou uma colher Colocou na Equilibrou essa colher Na ponta do dedo E falou Repare que O equilíbrio dessa colher Não está no meio Ela está mais próximo Da concha Por que isso? Para contrapor O peso da sua mão A colher na concha Ela afunila Para quando você Tirar da boca Não machucar a boca E começou A dar série de exemplos Por que a colher É a forma que ela é E ele falou Quem faz tudo isso antes É o desenhista industrial Ele define A forma do objeto Para ser produzido Industrialmente Afonso Foi a lição Mais clara Mais direta Que eu podia ter Na minha vida Do que era design Para mim Isso é uma mágica Mágica Daquele dia em diante Eu saí do jantar Com certeza Eu ia fazer Desenho industrial Só não sabia onde Que legal Por que não Suíça Dinamarca Inglaterra França menos Itália E sim Itália Itália Afonso Dentro da cultura material Mundial É um caso a parte Só para você ter ideia A Itália tem 60% do seu patrimônio Histórico Tombado Pela Unesco 60% É o maior índice De quase que toda Europa somada Está na Itália Então a questão Da cultura material Que seja da arquitetura Que seja dos objetos É uma coisa Na Itália Em contexto Em relação Aos outros países Mas isso Para te explicar Eu tenho que voltar Um pouquinho atrás Que eu acho que vale a pena Que está no livro também Para você entender A Itália No século 13, 14 Na Idade Média Tinha os artesãos Italianos Que naquela época Já faziam os objetos Já concebiam os objetos Com qualidade E com um grande diferencial Culturamente Esteticamente Como a Itália conseguiu E o ambiente Humberto Eco Humberto Eco Fala uma coisa muito bacana Na Itália O hábito faz o monte É isso É isso A Itália vive estética Do ponto de vista Acadêmico Você decidiu Estudar E se formar E fazer parte Da sua vida lá Por esse motivo Esse é um detalhe Que eu conto No livro E eu acho Que isso pode Até incentivar Vários jovens Que vão percorrer Essa estrada Que eu percorri Do design Seja no âmbito Teórico Prático O acadêmico Na verdade Inicialmente Eu não ia Para a Itália Inicialmente Eu ia Para Chicago Eu ia Para os Estados Unidos Aliás Eu cheguei aí Eu morei um tempo Em Chicago Preparando Para fazer o mestrado Lá Por que eu ia Para Chicago Porque a minha formação Aqui no Brasil A nossa formação Como designer Que é uma certa crítica Que eu faço No livro também Ela foi Excessivamente Racionalista Funcionalista Que foi toda baseada Nas escolas alemãs E a Barraus Que foi a primeira Grande escola De design Que foi Fundada em 1917 E fechada em 33 Pelos nazistas Olha que loucura Os nazistas fecharam A escola Barraus Porque ela tinha Professores estrangeiros Esse cabelo E elas mudaram Então para Chicago Para os Estados Unidos Grande parte Dos mestres Da Barraus Foram para Chicago E lá criaram A New Barraus Então eu sabendo Dessa história E gostando Do processo De criativo E teórico Da escola Barraus Eu fui para A New Barraus Só que na volta Afonso Aconteceu uma coisa São coisas que Como você bem diz É mágica Eu fui convidado Por uma empresa De Belo Horizonte A Madeirense Imóvel Prescritório Para seguir com eles Para Milão Para visitar uma feira De imóvel Prescritório Chamada EIMU Que era a maior feira De imóvel Prescritório do mundo Na época E eu fui com eles Para Milão Eu tinha 27 anos E quando eu cheguei Em Milão E quando eu desci No aeroporto Já no aeroporto De Linato Que hoje não é É um aeroporto Confuso da Pampulha Não é o Malpensa Que é o mais avançado Eu reparei Que os ônibus Eram mais rebaixados Para receber Crianças E doses deficientes Ele rebaixava Dentro Os tubos metálicos Dentro do ônibus Não era metálico Eles eram emborrachados Para dar um tátil melhor Dentro do saguão Tinha faixas pelo chão Que indicavam Se você ia Fazer transfer Se você ia sair Se você ia Para algum outro local Em cores diferenciadas Te levando Ou seja Comunicação Design faz isso Por isso que eu disse Que o design tem que funcionar Então se eu seguisse A cor vermelha Eu ia para o saguão De saída Se eu ia para o azul Eu ia para o transfer Eu reparei Nos corredores Do aeroporto Uns telefones Daquela época Existia telefone No ficha Com a beleza Que eu jamais tinha visto Na minha vida Esses telefones Tinha ganho O prêmio Com o Passodoro Que é o maior prêmio Design da Itália Desenhado por Rodolfo Bonetto Em 72 Cada cappuccino Que eu tomava Na equilão A espuma Vinha temática Ou era coração Ou era um pinheiro Dependendo da data E a xícara Tudo desenhada Tudo pensado esteticamente É o que eu te disse Essa tradição cultural Estética italiana Na feira Quando eu vi os pavilhões Da feira Eu não sabia Eu fiquei encantado Fiquei encantado E olha que eu tinha visto A maravilhosa Da cidade de Chicago Que é uma cidade Muito avançada Mas não se comparava Não se comparava Aí um dia Jantando com meus amigos Em um restaurante Comendo um espaguete Com vongoli Tomando o melhor vinho Do mundo Para Para Eu perguntei Para mim mesmo O que eu vou fazer Nos Estados Unidos Mudei tudo Afonso Voltei Não sabia italiano Eu não sabia Para Milão Só pelo espaguete Nem mexeria com design E aí eu resolvi Não mais ir para Chicago Para fazer o mestrado Fui para Milão E foi em 92 Depois eu voltei Para fazer o doutorado Pós-doc Depois eu fui Para ser colaborador Nas universidades E hoje eu tenho Essa grande ligação Com a Itália Que, diga de passagem Se você me permite Também é familiar Esse é o outro lado Do encanto com a Itália Porque a minha esposa Clarice É oriunda da Itália Da família dela A família Frigieri De Cremona E que nós temos Uma grande amizade E convivemos Com essa família E por causa disso Eu ganhei a cidadania O matrimônio Por causa da Clarice E o João Pedro Nosso filho mais velho Nasceu na Itália Nasceu em Milão Quando eu fazia doutorado E o Mateu Nasceu em Belo Horizonte Mas eu dei o nome italiano É Mateu Isso para um Não ficar com O inveja do outro Para me dizer Ah, eu nasci na Itália Mas o meu nome é italiano Então essa ligação É muito forte Eu me sinto Muito bem na Itália Eu costumo dizer Que eu tenho A mesma quantidade de amigos Aqui no Brasil Eu tenho na Itália Vamos dar uma paradinha João, só para você fazer Um percurso dos seus Três livros Por favor Rapidamente Quatro na verdade Quatro Ô Afonso Eu aproveito Eu aproveito para te agradecer Todos os quatro Foram lançados No Sempre o Bato Desde que Você é como aquele Eu aproveito Essa deixa Você parece Tem uma água benta Que benze os nossos livros Que ele toma O destino próximo Vem lá da amizade Com seu irmão Paulinho Pedra Azul Vem lá de Exatamente Desde que você Também ajudou A lançar os livros dele Os discos dele Você é um benzedor Em Pedra Azul Diria um benzedor Mas o meu primeiro livro Foi em 1997 Fruto da minha primeira estadia Em Milão Eu escrevi lá Chama Limites do Design Naquela época Afonso Em 1997 Não se falava em livro de design No Brasil quase Pouquíssimos Pouquíssimos Poucos colegas tinham Livro publicado E não enche uma mão Seria cinco livros Seis livros no máximo E esse livro Até hoje Está em catálogo É um dos livros Mais vendidos do Brasil Até hoje Ele foi Publicado pela editora Estúdio Nobel Estúdio Nobel De São Paulo É De São Paulo Aí o segundo Já foi com A minha primeira Primeira publicação Com a Blucher Que fez o segundo E o terceiro Eu tenho três livros Com a Blucher O segundo Chamou Análise do Design Brasileiro Foi fruto da minha Tese de doutorado Que eu também tive o cuidado Também de decodificar Amenizar Para não ficar pesado Como uma tese De doutorado Porque senão Não teria Cadê chato de ler E esse livro Nós ganhamos O prêmio Museu da Casa Brasileira São Paulo Primeiro lugar Como Trabalhos escritos E você também Lançou esse livro Isso foi em 2006 Seis Esse livro É para mim Eu tenho um grande carinho Por ele Porque na verdade Quando eu acabei o livro Eu percebi Que eu que tinha feito análise Que o livro chama Análise do Design Brasileiro Era um incômodo Que eu tinha Junto com meus colegas No Brasil inteiro Por que o design No Brasil não acontecia? Por que o design Na América acontecia? No Canadá Na Europa Na Ásia E no Brasil não Depois que eu fiz Esse doutorado Eu me curei Porque pelo percurso Que nós tivemos De processo histórico De industrialização Levou Ao design nosso A ser o que ele é Então eu me curei Parei com essa angústia Isso só o tempo Não tem como Ser diferente Então eu tenho muito carinho Por esse livro Que chama Análise do Design Brasileiro Que foi o segundo O terceiro eu escrevi No Brasil Que chama Metaprojeto Que é um modelo De projetual Para os designers Seguirem Que ele vai além Do projeto A gente começa A pensar O produto A ser desenvolvido Ou a marca Ou a embalagem Ou o que quer que seja Você começa a pensar Antes Até se o briefing Que foi te passado Do pedido Se é aquilo mesmo Ou se não seria Você às vezes De fazer um produto E você criar Novas tendências O metaprojeto Vai além do projeto Ele pode criar Uma tendência Uma nova forma De De ver o produto Ao invés Vou dar um exemplo Nesse sentido Sem entender Do metaprojeto Eu fiquei sabendo De um bar Em Turino Na Itália Que você toma o café E come a xícara Ela é uma xícara De biscoito Revestida de chocolate Isso é feito Via metaprojeto Porque se fosse Um projeto Convencional Te pediria Uma xícara Uma xícara O metaprojeto não Ele te dá A possibilidade De pensar Como tomar um café De uma forma Diferenciada Aí saiu A xícara Comestível Então o livro É sobre essa Metaprojeto Eu quero aproveitar Sua fala Sobre o seu Segundo livro E perguntar O que é O design brasileiro Vou voltar No segundo livro Então O que acontece A capa desse livro Nesse segundo Meu livro É um caminho De formigas Que mais de 70% Delas São cinzas E a 30% Final Começa a ficar Coloridas Aí elas viram Azul Verde E amarelo Isso aconteceu Uma ruptura Dos anos 90 Para frente É uma crítica Uma reflexão Que eu fiz Que até os anos 90 O nosso design Ele era Praticamente Uma cópia Do design europeu Funcionalista Racionalista Alemão A partir dos anos 90 Acabou Essa fase E entrou O que nós chamamos De multiculturalismo brasileiro Por isso que elas viraram Verde, amarelo e azul Aí o design brasileiro Começou a aparecer Por isso que eu acordei Que antes Ficava insistindo Em fazer um design Igual o da Alemanha Isso é impossível Porque a Alemanha Tem história Para fazer o design dela Porque eles tiveram Aquela história Então no nosso design Até os anos 90 Para você ter ideia Não tinha a nossa Multiculturalidade Não tinha nossas cores Não tinha nossos temperos Não tinha a nossa Estética plural E múltiplo Não tinha o carnaval Agora tem Agora já se pode dizer De um design brasileiro É esse que é A análise do design brasileiro Por causa disso Porque antes A gente negava A nossa origem O que aconteceu Com a música No design brasileiro Não aconteceu Porque o design brasileiro Ficou percorrendo Ter uma unicidade Dentro de um país Múltiplo da França Como é que você consegue Uma unicidade Na música brasileira Impossível A música brasileira Ela vai do Xote, Baião Bossa Nova Forró Isso que é a música brasileira Chamada MPD E no design não Ficou procurando Uma unicidade Não, tem que ser Uma unicidade Não existe A unicidade do design brasileiro É a sua pluralidade Maravilha É isso que eu defendi No meu livro Agora dando Uma Uma saída de lado O que que você inventou De ser reitor Eu nunca ia imaginar Que você Conseguiria separar Uma parte do seu cérebro Para cuidar Das coisas burocráticas Formais Que um reitor Necessita de lidar Fala um pouco Desse período Para a gente Afonso Inicialmente Nem eu Conto essa história No livro De maneira bem clara Eu não pensava De entrar Para a gestão Universitária Mas quando eu estava Concluindo meu doutorado O meu doutorado Foi a relação Entre o design E a globalização Ou seja Quando você analisar O design Dentro da globalização Você tem que estudar Um pouco De sociologia Antropologia Da questão Econômica mundial Derrubar as fronteiras Economia Como é que seria Economia E como que seria também A questão do produto Deixar de ser regional E esse produto Tornando Massificado Será que ia ser bom Para o design Ia ser ruim Ia acabar com essa Com essa coisa gostosa Que você tem O design de cada local Ou ia virar Uma máquina chinesa De fazer produto Massificado Esteticamente E quando eu estava Fazendo isso Eu tive que estudar Como eu bem disse O caso brasileiro Porque dentro Dessa minha tese Eu peguei o Brasil Como caso de estudo local E eu percebi Que muito da coisa Que a gente é no Brasil Foi fruto do nosso Percurso de escolha E quando eu apresentava Meus trabalhos Meus colegas falavam Dijon Você não pensa Entrar para a política Porque quando você fala Das questões Que fizeram Com que o design brasileiro Seja do jeito que é Você fala Da industrialização forçada Foi do regime militar Eu falo Do tardio Do tardio Processo Industrial Que Portugal impôs E não deixou a gente Construir indústria Só a partir dos anos 20 Que nós começamos A indústria Então tudo isso Foi processo político Também Aí eu falava Não Fazer isso De forma partidária Jamais Não me interessa Mas é lógico O design Acaba fazendo O seu processo político Também E quando eu retornei Do meu doutorado Estava coincidindo Com o processo De eleição Na universidade Na UENG E o pessoal Queria Pessoas novas Com experiências Que poderiam Contribuir Com mais inovação E foi o professor Luiz Pimenta Quando eu lancei O meu livro O Limit do Design Ele me procurou Desculpa Quando eu lancei O segundo livro Análise do Design Brasileiro Ele foi no lançamento E me provocou Falou Você tem que nos ajudar A universidade é jovem E precisa de jovens O que acontece Para ser gestor De uma instituição Como a universidade Afonso Você tem que ter bagagem Ou seja Você tem que ter Publicações Você tem que ter título Você tem que Representar bem A sua instituição E tecnicamente Eu já tinha Eu não tinha Era a vontade Nem esperava Esperava ser Aí eles me propuseram Entrar como vice-reitor Então minha primeira Contribuição Na universidade Na gestão Foi como vice-reitor E eu fiquei Com uma data Como vice-reitor E durante esse processo Eu comecei a tomar gosto Para uma coisa Eu fiz os convênios Com a Itália Nós conseguimos Fazer com que Os nossos estudantes Muitos estudantes Que nunca tinham andado Nem de avião Fossem fazer o período De curso de férias Em Torino Depois nós conseguimos Que nossos professores Fossem fazer doutorado No Politec de Milão No Politec de Torino Com bolsas Aí eu comecei a ver O lado social Que você poderia Contribuir como gestor É bom você falar Do perfil do público Da UENG Para que as pessoas Entendam 70% Do alunado Da UENG Vem de escola pública Legal A maioria É da classe Menos privilegiada Ótimo Que possivelmente Não poderia pagar Uma universidade Privada Então isso Eu comecei a ver Que a gente poderia fazer Nós fundamos a editora Da universidade Que não tinha Afonso Não tinha editora Nós fundamos a editora Então eu comecei a perceber Que a gente poderia Contribuir de outra forma Aí eu candidatei E fui ser Reitor No primeiro mandato E eu tive a felicidade Que no primeiro mandato E no segundo mandato Que foi de oito anos Houve uma explosão Da UENG Isso com todas as dificuldades Que o relata Que traz também Para você ter ideia Nós passamos de Seis mil e setecentos estudantes Para vinte e três mil Nós passamos Nós recebemos Na universidade Com trinta e dois cursos superiores Nós entregamos Dezessem Se for contar A pós-graduação Cento e quarenta e sete São números De seis cidades Para dezessete cidades Em Minas Gerais A universidade hoje Vai do Triângulo Mineiro Que é o pontal O portal O portal Do Triângulo Mineiro Até a porta de entrada Do Valdequichon Que é a Diamantina Ou seja Ela permeia Ela perpassa Todo o estado De Minas Gerais A universidade Tinha oitocentos professores Nós entregamos Com mil oitocentos e sete E a coisa Que eu mais guardo De lembrança Da universidade Isso não vou esquecer Nunca mais Foi quando As fundações Do interior Do interior de Minas Que eram seis Foram estadualizadas E os alunos Deixaram de pagar As mensalidades Isso não tem preço E cada cidade Que a gente ia Para anunciar Nos eventos Os pais jogavam Para cima Os carnês Os pais No chão Ajoelhado Com a mão para cima Que não ia pagar mais A faculdade Dos filhos Às vezes tinha três filhos Na universidade Cada curso Mil e trezentos reais Então isso não tem preço Isso foi muito bacana Então é um outro projeto Agora O que acontece Em relação ao design Que pode ser uma coisa Conflitante Não é bem assim Eu vou explicar Por que Que não é bem assim O design Quando ele tem um problema Para ser resolvido Você Você é um empresário Me encomenda um projeto Uma cadeira Um aléter doméstico Um equipamento qualquer A gente passa sempre Do problema Qual é o problema Que essa empresa Vai resolver Ela quer esse produto Para qual faixa De consumidor A qual preço Pode usar Qual material Tem uma série De condicionantes Que a gente analisa Para gerar alternativas Depois que a gente Gera alternativas A gente passa Para o anteprojeto Projeto Protótipo E linha de produção E o produto Pode virar um sucesso Na universidade O que eu fazia Eu tinha um problema Eu procurava saber O que contornava Esse problema Chamava todos Os auxiliares Seriam os Pro-reitores Os assessores Nós temos que resolver Esse problema Qual seria a melhor solução Olha que a metodologia É bem próxima Depois a gente escolhia A melhor Aplicava Depois a rotina Na universidade Essa maneira Afonso De utilizar Essa metodologia Do design Em outro contexto Que não é Para o design Ou para a indústria Ela é chamada De design think Tem o nome De design think Usar A metodologia Do design Em outro contexto Foi o que eu fiz Então para mim Eu acabei utilizando O design think Fábio Moreira Me mandou uma pergunta Bem contextualizada No que você está falando Eu aumento a pergunta A minha pergunta É como é que o design Pode salvar o mundo Mas ele pergunta Acerca do mundo Dos descartáveis E o papel Dos designers No mercado Das embalagens Maravilha Quem perguntou? Fábio Moreira Parabéns para ele Lógico que o design Pode melhorar o mundo E construir um mundo melhor Isso não tenha dúvida Para você ter ideia Da pergunta Bem colocada Que ele fez Afonso 57% Do lixo Sólido do mundo Vem de embalagens 57% Do lixo Sólido do mundo Cada fábrica Nossa Desculpa Cada casa nossa É uma fábrica de lixo De desperdício De materiais Se cada designer Pensar em como fazer Essa embalagem Para não dar impacto Ambiental Salvaria o mundo É uma boa pergunta Algum problema Que o design Não pode salvar o mundo Sozinho Ele precisa do intermediário Lá que é o produtor Então se os produtores Junto com os designers Resolvessem repensar o mundo Eu não tenho nenhuma dúvida Que os designers Poderiam pelo menos Ajudar a salvar o mundo Ó Já que nós demos uma paradinha Vamos agradecer As inúmeras pessoas Que estão nos ouvindo Estão nos assistindo aqui Pelo chat Eu quero agradecer Ao Paulo Hugo Moreira Por que o Paulinho Pedra Azul Usa esse nome tão grande Que é o nome original dele Precisa Por que não põe o Paulinho Pedra Azul Só não é Moreira É Moraes Moraes Moreira Moraes Tem mais 15 sobrenomes Que eu vou omitir Beijo É nome príncipe Cristiano Bianca Brandão Raquel Machado Zilnora Moraes Ícaro Dantas Márcia Francisco Querida Márcia Roberta Lopes Carolina Rodrigues Glaustinei Rodrigues Nair Nunes Joelma Mello Carolina Suraya Suraya Filipe Sfará Edna Moreira Nossa é tanta gente Mas eu vou falar Cláudia de Lima Moreira Maria Cristina Marques Parabéns de João Zé Francisco de Figueiredo Caríssimo Conterrano De Joãozinho Grande Rita Couto Parabéns Janaína Machado Hamilton Costa de Faria Onde consigo comprar o livro? Essa é a pergunta mais importante Desta live Nós estamos aqui por causa do livro Escritos de Design Editado pela Blucher Você pode comprar o livro Aí no próprio chat Onde a minha irmã Ana Tereza Acaba de colocar o link Compre que tá barato Eu achei barato Um livro de Quantas páginas de João? 560 570 por 140 reais Ah me poupe né Patrícia Gabriela Pires Aldelite Amorim Zé Francisco de Figueiredo Grande cidadão Os meus cumprimentos afetuosos Regina Álvares Marco Aurélio Lobo Júnior Janaína Machado Lilia Almeida Zé Ostaque de Brito Parabéns de João Nair Bianca Brandão E o Zé Ostaque foi meu vice-reitor Ah é o Zé Ostaque Eu lembro O Zé Ostaque Grande figura Grande intelectual Um abraço Zé Ostaque Rosana Lucena Tibério Tabosa Nossa Tanta gente Mas ó gente Muito obrigado Quem quiser fazer pergunta aí Por favor Pode fazer pelo chat A gente vai Lendo e respondendo aqui Na medida do possível Tá bom? Pedro João Vamos continuar né A questão da Itália Você já falou O Dário Me mandou uma mensaginha O querido Consul da Itália De Belo Horizonte Mostrando uma foto Que você recebeu Um prêmio Que é o prêmio Cavalieri De Itália Não é isso? O que é que representa Esse prêmio Para você? Para mim É uma grande honra Porque É um dos melhores Maiores prêmios Da Itália É uma medalha De Se chama Cavalieri De Itália É contínua Na Idade Média Os cavaleiros Do rei Que era Contemplado Com a chancela De cavaleiro Do rei Era uma distinção Então Este é um das Maiores comendas Da Itália Talvez a maior Comenda da Itália Então Ela é dada Afonso Para as pessoas Que contribuíram Para o laço De amizade Ou contribuíram Para a cultura Ciência Arte Educação Da Itália No exterior Ou seja Que levaram A mensagem Da cultura italiana Da arte Da educação italiana Para o exterior Que promoveu isso E Essa Medalha Ela é concedida Pelo presidente Da república Que no meu caso Foi o atual O presidente Sérgio Matarella Então é ele Que assina o diploma É ele que concede A prova Ou não Ou seja No caso aqui Foi uma Uma distinção Do caro consul Dario Sabarese Que vendo Essa minha ligação Com a Itália Os convênios Que eu promovi Entre as universidades Italianas E brasileiras A quantidade De autores E de professores Que eu trouxe Eu trouxe mais de 26 Estudios italianos Para dar palestra E publicar livros Aqui conosco No Brasil Então tudo isso Somado Eles entenderam Que era Uma maneira De reconhecer O meu trabalho Em prol da cultura Da Itália Fora da Itália E me deram Essa medalha Que realmente Para mim Foi uma grande honra Só para você Ter ideia Da importância Dessa medalha Lá na Itália Eles dão também Para os italianos Que levaram o nome Da Itália Para o exterior E tem um grande Arquiteto Designer italiano Chamado Ettore Sotsas Que ele Foi um dos grandes Mestres do design Italiano E ele era Muito conhecido Como rebelde Ele era um grande Rebelde Ele com 90 anos Usava o cabelo Em trança Com 90 anos Ele tinha o cabelo Em trança E ele sempre foi Uma pessoa Que rompeu Ele criou O Radical Design Que é o design Com arte Ele foi um dos Mentores do mundo Do Radical Design E ele recebeu Essa comenda Essa medalha E ele um dia Estava andando De bicicleta Em Milão Ele andava de bicicleta Já com mais de 70 anos 80 anos E uma pessoa Reconheceu na rua Gritou Ettore Você recebeu A comenda De cavalieri De Itália Mas nós gostamos De você assim mesmo Porque quis dizer Que ele estava Deixando ser rebelde Ele estava já Ficando reconhecido E eu falei Com o custodário Eu estou preocupado Daqui a pouco Eu estou ficando velho Porque eu estou recebendo Já reconhecimento Do trabalho que eu fiz Nesse contexto Eu estava aqui Fazendo uma lembrança Dos reitores Quer dizer Eu morro de rir De magnífico Porque eu trabalhei Com o Cristóvão Buarque Na época que ele era reitor Eu chamava de Obviamente Chamado de magnífico Grande figura Teve algum reitor Design aí pelo mundo? Ah, Afonso Essa história Essa história É bem complexa É bem interessante Eu vou te relatar O que aconteceu Eu entendi E ter disso a mensagem Amado mestre Ter disso a mensagem Aconteceu o seguinte Em 2011 Eu fui convidado A ser um dos palestrantes De palestra magna Num congresso Que ocorreu em Nápoles Que chamou O design inspirado na ciência E eram três dias De congresso Um congresso internacional Realizado por duas grandes universidades Da Itália Do sul da Itália Que foi a Federico II E a Universitária Da Campanha Juntas realizaram esse evento E eu fui um dos Keynote speakers Convidados E eu fui Já era reitor Isso foi em 2011 Então no primeiro ano de mandato E quando o coordenador Do evento Me anunciou Para fazer A primeira palestra Do segundo dia Isso era nove da manhã Ele falou Agora gostaria de convidar O professor Doutor De João de Moraes Do Brasil O primeiro reitor Designer do mundo Aí eu subi Para poder fazer A palestra Mas logicamente Antes de iniciar Eu agradeci o convite E falei que o colega Tinha se equivocado Que eu sabia Com certeza Que eu fui o primeiro reitor Design do Brasil Mas do mundo Isso exagerou Ele retornou ao palco Pegou o microfone E falou Equivoquei não Nós olhamos Pesquisamos Minha equipe Inclusive na China O que existe É reitor De uma instituição Específica O de arquitetura e design Arte e design Arquitetura e engenharia Arquitetura e design Engenharia Que é o caso O Politério de Milão Mas reitor De uma universidade Onde tem todas as áreas Do conhecimento Saúde, educação Arte, música Você é o primeiro Bom Eu fiquei No impacto Da informação Que eu recebi Antes da minha palestra Mas eu acho Que isso é um fato Para ainda ser Ainda revisto E consolidado Se for É um grande prazer Chá de modéstia Homem Para com isso É verdade É bom isso Agora eu queria Que você falasse um pouquinho Sobre a profissão de design Na sua extensão Que caminha Do preconceito A própria A própria profissão Não reconhecida Como Digamos assim Uma profissão Das classificáveis No mundo das profissões Até o ponto Da especialização Me parece Em certa medida Que a profissão de design É muito Atacada Por outras Exemplos Arquiteto Fazer as dúvidas Publicitário Médico com design O desenho industrial Que você citou Também Cabe no mundo Do design Fala da profissão Do design E esses seus Contornos Perturbadores Muito bem colocado Afonso Esse é um dos Grandes problemas Do design Hoje Para ser reconhecido Como um campo De conhecimento próprio Porque ele é muito Abrangente O design É muito abrangente O design Vai da liberdade Das artes plásticas Ao rigor da engenharia Ele tramita Nesses diversos E aí somado A tecnologia E a inovação O que aconteceu Até a década De 80 Até 90 Até os anos 90 Era muito fácil Se definir O design Que o design Na verdade O desenho industrial E design É a mesma coisa Desenho industrial Se tornou Design industrial Que era só A nomenclatura em inglês Do mesmo termo E com o tempo Essa é uma outra coisa Interessante Eu vou voltar Na sua resposta Por que caiu O termo industrial Caiu o termo industrial Por causa do avanço Da tecnologia Hoje Uma máquina só Pode fazer um produto Então ela não precisa Passar por aquele processo Fabril Complexo Como tinha As linhas de produção Antigamente Hoje Uma impressora 3D Ela imprime um produto Ela imprime um colar Eu fui Numa Ótica Em Torino Que você Saia com óculos Que você Escolhia na hora O desenho Você ajudava a desenhar A impressora imprimia E a gente Entregava o óculos Então deixou O conceito industrial Ficou só design Esse é um ponto Mas o que acontece A partir daí Tudo Passou também A ser design Que a A tradução de design Ao pé da letra Seria concepção Projeto Ideia A palavra design Vem do Designo e designare Em latim Que é designar É conceber Moda, por exemplo É design Sem dúvida que é design Mas o que acontece Depois veio a palavra Projetar Dentro do design Projetar Vem do italiano Projetare Jetare É Adiante E pro Lançar Projetar Lançar Adiante Ou seja Você antecipa O produto Você antecipa A necessidade Isso que o design faz Agora Como é que você pode Determinar Que só Uma classe Pode fazer isso Aí que é complexo Aí que é complexo E o design abriu O design é muito generoso Ele abriu suas fronteiras Aí virou Design de interiores Design de moda Design de jogos digitais Design de produto Design de ambientes Só foi ampliando Antigamente Era fácil Definir Hoje, Afonso É muito difícil Porque como é que Se você Ter uma definição Única Você exclui alguém Você exclui alguma Eu participei De um Um Dos momentos Mais históricos Do design mundial Foi um congresso Que eu participei Em Milão Que nós Ajudamos a organizar Como doutorados Na época eu ainda Estava fazendo doutorado E chamou Design plus research Design mais pesquisa E o convidado Para a aula magna Foi o professor Tomás Maldonado Que ele que definiu O que é design E sabe qual foi A abertura da palestra dele Entragando Para a comunidade A definição Que ele tinha feito Porque não servia mais Ele falou Devo para vocês Façam outra Porque quando eu fiz Só existia Desenho industrial E comunicação visual Era um campo Delimitado Para fazer Olha É tão complexa A situação Que cada vez mais O design se abre Ao ponto de chegar Em aberrações Eu já vi design Sobrancelhas É raro o termo Porque o design Ele 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 Pede Um projeto antes Você tem que projetar Antes Para depois definir Mas o professor Eu fico pensando assim Na amplitude Do design O objetivo Passa a ser quase Artístico Na minha opinião Por exemplo Eu imagino E vejo assim Na minha frente O Alfa 147 Aquele Alfeta antigo Da Alfa Romeo Aquela beleza E fico pensando assim Eu acho que a meta Do design Hoje É a meta do artista É a beleza É a beleza máxima É estética No seu plano Mais Bem elaborado A primeira impressão Poderia ser Mas não é Afonso Porque é o seguinte Naquela beleza Que tem Aquela Alfeta Ele tem o estudo De cortar o vento É Então aquele desenho Não é só por acaso Aquele desenho Faz com que ele Tenha uma velocidade Específica Maior Porque aquele desenho Faz cortar o vento Quando você senta nele Ele é confortável Alguém pensou Nos ângulos da cadeira A distância entre a cadeira E o volante É estudado Ele é projetado antes Hoje se projeta Até o cheiro De dentro do carro Então tudo isso É pensado antes Então não pode ser Só um gesto artístico Porque um gesto artístico Como eu disse antes Ele parte do gosto De quem fez No design não Você tem que respeitar Algumas limitações Para que o produto Seja daquela forma Por isso que o design Difere da arte Apesar que Anda em conjunto Ninguém quer fazer Um design feio A estética É parte do design Como a estética É parte da arquitetura Sem dúvida Eu fico pensando assim Existe é claro A funcionalidade No design Mas você daria a bomba Num projeto feio Concorda? Lógico do bom É projeto feio Lógico do É esse que é o grande Desafio do design É como unir Como unir A arte e a técnica É esse que é o desafio Como você consegue unir Porque não adianta Também você fazer Um produto só belo Que você não consegue sentar Você senta 5 minutos Depois você tem que ir Para o ortopedista Ele tem que ser belo E também tem que ser funcional Esse que é o nosso desafio Eu tenho um livro Que chama Objetos inúteis É muito interessante Porque são objetos Que não foram pensados Para usar Só foram pensados Do lado da estética E logicamente Ele fica como Um exercício teórico Mas não serve para usar Dijon Vou aqui fazer uma pergunta Para o meu amigo À luz desse aposentado Que você virou agora Maldade falar que aposentado Trabalha pouco Maldade Brincadeira Como é que você olha Para o seu passado Para a sua infância Para as suas memórias Para o seu irmão Para a sua família Como é que você vê isso? Primeiro Só uma pequena observação Eu nunca trabalhei Tanto na minha vida Depois que eu me aposentei Da academia Eu achei que eu ia Trabalhar menos Afonso Converto Se eu for aceitar Se eu for aceitar A quantidade de banca Que eles me convidam Online Porque agora online Está mais fácil Toda semana Tem um convite De banca online No Brasil Ou uma palestra Para algum curso De design Ou de arquitetura Eu acabei de fechar Essa semana Uma avaliação Da Anvu Italiana Que é O CNPq Da Itália E eu vou julgar 30 projetos Inscritos De design Da comunidade europeia Ou seja 30 trabalhos Eu vou julgar Para provar ou não Para ganhar O investimento Isso eu vou ter que fazer Em dois meses Ai que beleza É muita coisa Vai dormir que horas Agora O que acontece O livro Esse livro Eu escrevi 800 páginas 830 páginas Que eu estava conversando Com você antes Nos bastidores A Blush Foi de uma generosidade Que não existe mais Eles não cortaram Uma linha Eu que cortei Eu falei Ninguém vai conseguir ler Eu vejo sempre o inverso Cansado de ouvir De editores Esse livro Precisa ser enxugado Não pode passar De 200 páginas Nada Nada Eu só pedi Eu só pedi Uma coisa Para a Blush Eles colocaram Dois revisores Eu pedi Para não deixar A minha linguagem Ficar acadêmica Eu queria A linguagem Mais coloquial Mais simples possível E para mim As surpresas falaram Nem precisou de mexer Você conseguiu Botar uma linguagem Eu acho que eu fiquei Tão com essa tarefa Dentro de mim Que eu não queria Um livro acadêmico Eu queria um livro Um romance Em forma de design Um design romance Que eu fiquei tão apegado A isso Que eu acho que eu consegui Não dá Eu não botei Notas de rodapé Não botei referências Bibliográficas Citações Bibliográficas eu coloquei Porque faz parte Mas não coloquei Citações No livro Para ficar justamente Uma leitura leve Agora voltando A sua pergunta Da minha infância E minha família Tem uma música Do nosso colega Nosso amigo Murilo Antunes Com o Tavio Moura Que passa em pedra azul Que é a pedra lá Camisa aberta no peito E fala Lá é onde eu tive O que eu sou Então Afonso Eu só tenho que agradecer A minha infância A minha origem A minha família Porque se eu sou assim Foi fruto Dessa convivência com eles Se não fosse Essas histórias Que eu vi Na minha infância Em pedra azul Com meus amigos De infância Da equipe zero É um grupo de amigos Que a gente tem relação Até hoje Se não fosse Todos os amores Da adolescência Toda a iniciação Para a vida Foi tudo Eu tive isso Na minha infância Em pedra azul Apesar que lá Não tinha A época Luz elétrica Que apagava A luz elétrica De pedra azul Ia de sete da noite A meia noite De dia Não tinha luz E a geladeira Da minha casa Era a querosene Que eu conto Isso no livro Olha que maravilha Uma criança Ter uma oportunidade De ajudar Com os irmãos A colocar Querosene No recipiente Da geladeira Para ela gelar Isso é fantástico Fantástico Aí depois pergunta Por que vira designer Então Eu só tenho que agradecer Eu não queria Eu não queria Ter tido Outra cidade Eu não queria ter tido Outros amigos De infância E não queria ter tido Outra família Sou muito feliz E a que eu vivo Hoje Melhor ainda Então Clarice João Pedro e Mateus Me completa Por extremo Eu sabe que eu fiz Essa pergunta Porque eu conheço Sua família E compartilho Da sua opinião Com muito carinho Com muita Fraternidade Eu tinha certeza Que sua pergunta É nesse campo Nessa direção Do bem Do bem Da experiência Transformada Em bem Mesmo Em bem Que você divide O legal é isso Hoje O que você faz Na vida É compartilhar O seu conhecimento Até por isso Teve uma passagem Engraçada Afonso Uma vez que O Gustavo Pena O arquiteto Ele precisou De fazer uma reforma Na Escola Guignard Que é o projeto dele Maravilhoso O projeto dele É lindo O projeto é maravilhoso De linha Premiado Internacionalmente É uma joia E nós conseguimos A verba Para poder reformar A Escola Guignard Na época E ele ficou apavorado Com medo de ter alterações E me procurou E foi conversar comigo Preocupado Falou de João Pelo amor de Deus Não é para tocar Uma parede Sem que eu tenha Que dar A minha opinião Ou sugestão Eu falei aí Gustavo Obrigado pela visita Para tomar café Mas nem precisava Jamais Deixaria alguém Tocar uma linha Na obra sua Da Escola Guignard Aí ele falou assim Eu não tinha dúvida Do barro Que você foi moldado Eu só esperava isso Gustavo O que é meu irmão Meu compadre Meu querido E a sua preocupação Pelas Não só pela manutenção E respeito aos arquitetos Mas também pela Pela história Do patrimônio E da arquitetura Nesse país Gustavo é uma pessoa Absolutamente Ele resumiu O que você falou Ter a convicção Do bem Ele falou O barro que você Foi moldado Em pedra azul Você não ia fazer diferente É lógico Querido Muitíssimo Obrigado Infelizmente Acabou o nosso tempo Eu queria agradecer Muitíssimo As pessoas Que nos estão Nos assistindo Que participaram Dizer Dizer que você Como a gente Como a gente sempre faz Fala o nome Em Libras Do Dijon De Moraes A intérprete de Libras A intérprete de Libras Trícia da Silva Dos Reis Demonstra como dizer O nome de Dijon de Moraes Através da datilologia Muito obrigado Esqueço Que tem alguém traduzindo Até quando eu faço Às vezes Alguma palestra E tem tradução Alguma coisa Eu coloco Em dificuldade O tradutor Mas eu acho Que a Príncipe Foi capaz De fazer Muito bem Eu queria Afonso Dizer para o pessoal Que está assistindo Também Agradecer Pelo tempo Que ficou conosco Aqui Nesse bate-papo Que é mais Com você É um amigo Então é mais um bate-papo Do que uma entrevista Agradecer De novo A editora Bluche Agradecer de novo O consulado da Itália Te agradecer Com sempre um papo E dizer Que a partir de sexta-feira Eu estarei soltando No Instagram Uma série De 12 episódios De vídeos De em torno De 4 a 7 minutos Comentando Cada capítulo Do livro Então Nessa sexta-feira Agora Nós vamos soltar O primeiro vídeo Que é Instagram Arroba De João De Moraes Todo emendado E Vão ser 12 Vão ser 2 2 por semana E entre Entre um e outro Eu vou comentar Pequenas passagens Do livro E posso debater Com os leitores Posso tirar dúvida Posso esclarecer Alguma coisa Posso acrescentar Algum comentário Que eles quiserem E para concluir Afonso Eu só queria Não podia ser diferente Relatar esse momento Que nós estamos vivendo Eu peguei a pandemia Na Itália No olho do furacão Como se diz na Itália Meloque del Ticlone Dia 14 de março Eu não esqueço E nós estávamos Preparados Para fazer viagens Para passear Com a família E ficamos confinados E foi muito pesado Aquela cena Que vocês viram aqui Das pessoas cantando No balcão E batendo palma Para nós Que estávamos lá Assistindo Era um terror Porque parecia Que era uma despedida Então muitas vezes Eu não sabia Se eu ia voltar Eu não sabia Se eu ia rever de novo O Brasil Meus amigos Minha família Então foi muito pesado E eu acompanhava Todos os jornais Para ver se mudava O cenário Se melhorava E um dia A Raia Italiana No jornal Entrevistou Uma primeira pessoa Que curou No hospital Ele estava ainda Saindo do leito E a repórter Perguntou para ela E aí essa experiência Qual a sua mensagem Que fica Com essa experiência Do Covid Ele falou assim Depois do que eu passei Eu tenho certeza Que a vida Só serve Se servimos E essa É a última frase Do meu livro A vida só serve Se servimos Obrigado João João Em primeiro lugar Vamos voltar Ao nosso símbolo Afonso e Dijon Colocam novamente Suas máscaras Dizer que nós estamos Dentro de casa Em ambiente seguro É claro Por isso que estamos Sem máscara E Essa foi a noite De lançamento Do escritos de design Do Dijon de Moraes Muitíssimo obrigado Tenham uma ótima noite Fiquem seguros De máscara Tchau 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 Obrigado.